Eu pago seu outback se cês saem gritando algum pokémon lendário ali no meio. Aqui no meio? Pera aí, pera aí, um Pidgey. Go, 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 shawty, it's your birthday, we gon' party like it's your birthday, we gon' sip a party like it's your birthday, and you know we don't give up. Um Pidgey, um Pidgey, pera aí que tem um Pidgey. Pera aí, um Pidgey. Puta, é muito importante, pera aí que tem um Pidgey. Vamos ver aqui o Pidgey do Gustavo. Pidgey, Pidgey do Gustavo, CP 94, é muito bom. Bom caramba, mas enfim, eu peguei um Pidgey. Que era a primeira? Peguei um Pidgey, vamos ver. Pega, segura, segura. Faz uma cumbia aí, vai. Bate os tambores aí, moleque. Dois, três. Pega, pega. Conseguimos um Pidgey, mano. Mitei. Fala muito obrigado, tipo, o Leão. Muito obrigado, Leão. Pidgey. Pidgey, pera aí. Pegou, Gabriela, o Pidgey? Pidgey? Tá zoado, hein? Me assiste 80. Vamos, Giu? É 94. Me assiste 80, tá? Não para. Se importa. Vou pôr isso no começo. Vou pôr isso no começo do vídeo. Oi? 198 pokémon, chuta merda. Não. Não pera de perto. Pera aí, Bruno. Eu pago seu outback sem sair gritando algum pokémon lendário ali no meio. Aqui no meio? Pera aí, Bruno. Não pide. Gente, agora vocês vão presenciar uma cena que eu vou deixar o canal do Bruno aí na descrição porque lá vai estar completo e vai filmar a cara dele. E vocês vão ver. Ele quer um outback. Vai, Bruno. Vale o outback. Ele vai ganhar um outback do Demolidor por isso. Então... Nossa, tá aparecendo vários, mano. Boa sorte, Bruno. Tá aparecendo vários. Vai, Bruno. Olha, Gilmaras se escondeu na tarde. Se escondeu, velho. A mulher do Bruno se escondeu. Mano, olha isso. Ele, tipo, ele é muito doido pra essas coisas. Ele faz mesmo. Tomando coragem. Você vai, Bruno? Gustavo! Um Lapras! Um Lapras aqui, mano. Vai, caralho. Vem, vem. Um Lapras! Um Lapras! Caralho! Peguei! Peguei! O que que você pegou? Um Lapras, mano. Ali, mano. Você é louca. Puta que pariu. Peguei um Lapras, irmão. E depois de uma caçada de Pokémon, a gente tá aqui no Outback comendo... Tentando comer. Comendo não. Tentando comer. Há duas horas, esperando na fila. Nada até agora. Agora, vamos ver se a gente chega a um momento especial. Um momento que a gente vai comer tudo que existe na vida aqui no Outback. Em todos os momentos que existem aqui na minha vida. E fome. Um dia, né? E aí, o Safi tá feliz aqui no Outback? Nossa, demorou pra caramba. Isso só nasce vídeo, então mais ou menos. É mesmo, aqui fora tem um... Um pouco stop bem na frente. Então imagina aí, os viciados... Acabaram com a bateria. Não tem um celular com a bateria completa. Tá louco. Ah, eu vou tirar da... Vou tirar da... Vai, 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 não vai me... Ah, lógico. Vai, vamos lá, vamos lá. Aí, aí. Mas já tá dormindo, cê acha? Quem não bater, não transe, hein? Aí, caralho. Aí, aí. Aí, cari. Vim. O meu tá sem jeito. Traz outro. E ratatá. São só nasceis. O único mech que eu recebo... O Gustavo só grava. Que era um pokémon diferente. A gente perdeu. Então, é... Ah, caralho. Vou chorar. Depois, eu vou andar na Paulista com vocês. A gente vai tentar ver algumas coisas. Não vou louca pra casa, porque, infelizmente, né? Tô com fome. Tá tomando com fome. Não é poubice, tem esses milha hambúrguer. É, por exemplo. Tinha que fome agora. Fome. Fome. Agora, rapaziada. Então, vamos vazar, hein? Pessoal indo embora aqui. Vamos todo mundo embora, né, mano? Cansado pra... Comendo pra caramba. Então, é isso daí. Mano, achei o Dragonite, velho. Como assim? Dragonite? Dragonite. Peraí que eu tenho que capturar. Pega, pega, pega. Dragonite. Pega, pega, pega. Dragonite. Dragonite. Pega, pega. Capturei um Dragonite, mano. Caralho. Caralho é minha vida. Uh! Uh!